Olá, pessoal! Hoje eu vou trazer esse jogo que eu já tentei jogar antes. Mas não foi muito com a minha cara, né? Então hoje eu vou tentar. Porque lançou de volta. Será? 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 Um, dois. Eu acabei de abrir ele. Está alto. Diminui para mim. Para mim, eu diminuo. Para vocês, eu deixo. Porque no caso, acho que é até o game. Deixa eu ver. Ele está um pouquinho alto mesmo. Posso mexer. O quê? A token. Para os talentosos lutadores do beta aberto, queremos dar de presente os cosméticos comemorativos temáticos. Variante fim em traje de neve. Expulsão do ringue Estrela Ascendente. A cota do narrador guarda-banana. O multiverso vai remover o ouro do jogo. Mas no lugar dele, criamos novas moedas específicas para desbloquear lutadores de vantagens. Já que você participou gloriosamente do beta aberto, ganhará um conjunto de cosméticos comemorativos especiais na sua conta. Cosméticos exclusivos do beta. Um ícone de perfil, estandarte único e insígnia de acordo com a quantidade de ouro que você ganha no beta aberto. É, eu acho que eu devo ficar aquele curto da esquerda ali, ó. Sem nada. Perks 2.0. Redefinimos e atualizamos todas as vantagens, mas você receberá moedas de vantagens proporcionais às vantagens que tiver desbloqueada no beta aberto. Puts, não vou ganhar nada. Desculpa. Esse lugar não tem nada em eles? Certamente, esse lugar vai ter que te acertar. A sua barragem está terminada, rabo. Está alto pra caramba que eu não consigo entrar no menu para diminuir a porcaria do volume. Por que os jogos estão assim hoje em dia, cara? Não tem nenhum sistema de configuração no início, cara. Ah... Estou aqui porque o multiverso tem grave perigo. Aquilo não era doce. Cruze, tipo, que sonho maluco. Espera, eu vou cortar o seu. Não sonho se assiste. Estou mostrando uma equipe para me salvar. Não tivesse uma crítica na unidade. Claro, tipo, pensei que você é Batman dos sonhos. Ainda não sonho. Vamos, outros sonhos novos já funcionam na minha caverna à frente. Amigo, deixa eu diminuir. Deixa eu diminuir o som, amigo. Pelo amor de Deus. Caraca, cara. Que dificuldade. É? Corre. Minha de Deus. É? Outro. Isso tem grande. Que cheque pencils, não os mais. cabral... Ah passe. O que é isso? O que é? Está bem mais lento do que antes Oh meu deus Meu deus da cruz Não sei se acertar Tá bom meu bem Meu deus do céu Deixa eu mexer cara Caralho Até agora eu não consegui as configurações Imagina se o meu Se esse O Ai deus Eu vou me casar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu devo te dar Eu vou te dar Peguei-los. Explosão! Vitória! Lançando fumaça. Quem mesmo, a gravidade pode me vencer. Recompensas globais. Deixa eu mexer, pelo amor de Deus, tava pra cacete. Reapertura concluída na sala. Não quero mais fenda, não quero mais fenda, cara. Pelo amor de Deus. Dá licença, tá bom. Carreira ou não? Aqui, aqui, aqui. Ajuste, ajuste. Vamos lá. Áudio. Idioma. Elegenda desligada, cara. Pelo amor de Deus. Enguajador, tu pode botar. Modo streamer. Não, perfil de áudio. Aqui, aqui, aqui. Aqui, isso aqui. Pronto. Pronto. Agora sim. Grava, tá bom? Melhor qualidade, olha. Muito alta, muito alta, muito alta. Resolução dinâmica. Sei lá, whatever. Ó lá. Tem que ir. Cosméticos da conta. Estandarte. Olha! Eu tinha... O quê? Eu tinha tanto ouro assim? Esse ponto? Ah, mas eu queria isso aqui. Rícone. Tem esse e tem esse. Ação de resíduo. Tem esse aqui. A entrada. Melhor. Uma insignia. Outra insignia. Outra insignia. Só isso que eu tenho. Olha quem tá livre. Que livre. Ah, Remindica. Não é, bicha. Tem que descer. É. Olha, tem variante. Eu tinha essa daqui. Os bambi ladrão. Vou ter que usar o fio. Com a minha espada e com o meu chapéu. Do que mais eu preciso? Esses arruelas nem são os bambi ladrão. Sabem pra onde correr. Olha, vontade. Vontagens. Vontagens. Comprar, não tá dando. Não tem dinheiro pra esse nome. Tem? Eu tenho 100 Glimmios. O quê que eu faço com o Glimmio? Nossa, eu preciso de 1000 Glimmios. Passa de batalha. Opa! Ah, eu ganho essa batalha premium. Por causa do... Por eu ser beta tester. Mas quanto que é o passo de batalha? Batalha premium. Eventos. Login de retorno diário. Ah, então se eu vier tudo diário. Ah, desculpa. Eu bloqueei a próxima 6 horas. Missões. Olha! Quanta coisa. O que é aquilo ali que eu ganhei? Missões. Tem mais missões? Aqui. Tem mais coisa? Aí. Fico da coringa. Jogue com Brutamundo. Jogue com banana guarda. Acerte ataque. Requira o tanque. Ainda! Caramba. Quanta coisa. Eu preciso pegar um tanque e botar ataques neutros Mas antes eu acho que eu vou jogar com banana guarda Eu vou conseguir depois, né? Corais de cosméticos para bater a pontes de prestígio Escreve seus pontes de aula de prestígio para ganhar itens exclusivos Que legal Ai, que lindo! Ai, eu quero esse Pior que esse aqui é a época, né? Vou deixar ele Loja Vamos ver como é lá Ui, meu pai do céu 80 conto 80 conto 40 conto 20 conto Que que é isso aqui? 2.322 2.350 720 Isso aqui tá com 10% de conto 25% de conto 2.600 Olha, rapaz Tudo caro Placa de notificação do Scooby Olha, dá pra pegar o pacote do narrador do Salsicha Só Ofertas diárias Pacote narrador do Jake Ui Bandeira Silenciador Pacote narrador Pacote narrador Ah, eu não quero nenhum desses, não Pera Ah, é o Guilherme É o Guilherme Isso Loja 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 da Fenda Loja de Dutadores Ah, Steven Olha, ele é considerado difícil E já tem a melhor maravilha Recomendada Médio 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 Recomendada Olha, Garnet E fim também Pior que o fim precisa ser 3 mil Hum, Coringa 6 mil Credo Loja de prestígio Putz Nossa, eu já tenho 4 mil Viu? Louco pela sua solteira Isso Não Deus, você só está louco É porque está sozinha O pacote narrador do Batman aqui Ai, gente, isso é loja de prestígio Eca Visite a loja de prestígio Faça login por mais um dia Por 6 dias Uma partida PVP Emissões diárias Emissões semanais Tem um monte de coisa acontecendo, gente Vamos testar aqui então, né? Ai, tá alto Eu diminuo esse som Ah 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 Oh Oh, Batman We have got to stop meeting like this Ah 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 Quando eles me ajudam? Ah, mano, eu vou testar Ah, vamos lá, vamos cair na porrada Afaste, Coringa, você não tem poder aqui É, Alekina, eu te disse que não preciso de sua ajuda aqui Sem energia, cérebro de morcego Pelo contrário, com a sua joia eu posso fazer tudo o que quiser Então foi você quem roubou o jovem com a chorrena Ah, receio que essa piada seja um pouco mais complicada do que isso Ih, meu Deus, agora eu conto Coringa Ah, isso vai ser legal Ah, eu botei Eu esqueci que eu botei o banana guarda pra ler Pra ser o narrador Vamos ver como é que tá Aham, ok Meu Deus, meu Deus Como é que eu dou Ah, com a RT Não, de novo Que cara eu acho que é isso muito bom Olha 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 Ó Nossa, mas esse tanque é tão lento assim, gente Legal Dá para jogar ele longe Não acredito que eles tem loot box Liberte um molhado Essa partida com o personagem da DC Traga outro jogador para você para a batalha Vou indicar Meu Deus, eles têm loot box Corro Vou indicar Perce ataques neutros E agora não precisa mais usar tanque É só usar alguém da DC Acho que tu joga com banana guarda Não tenho ele Aqui Liberte-se ao aliado de uma bolha de ressurgimento Não tem aliado Nessa partida com o personagem da DC Não posso jogar com ela Traga outro jogador com você para a batalha Não tenho, gente Eu sou Eu sou Uma pessoa que ninguém quer jogar comigo Mentira Que todo mundo já está dormindo Ah, isso vai ser legal Pior que eu poderia ter botado alguma joia, né Sou muito animal Espero que você ofereça um desafio de verdade Que isso Hum, ela é mais rápida Nossa, ela é muito mais rápida Olha Gostou dessa? Foi agradável para você? Ué Por que eu estou usando o mesmo negócio? Eu estou botando para o lado Pera aí Justiça O que é aquela barra de Mulher Maravilha ali embaixo? Alguém notou a placa daquele jato invisível? Hum Por que só tem ela para me descer? Ah, ela... Ah Aquela barra ali embaixo? É porque eu... Eu consegui Nossa, eu sou muito ruim ainda Isso é um mero treinamento para mim E agora? Eu poderia editar joias, né Lutadores Lucha, 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 lucha Agora ela Agora ela Nível algum Vitórias Mulher Maravilha Event Vai carai Isso aqui? Isso aqui Ué, qual é o evento que está aparecendo o negócio? Isso aqui? Não É isso aqui Não É isso aqui? Então por que está aparecendo aquilo ali? Meu Deus do céu Porcaria Então vamos lá Vamos contra o Pernalona Primeira partida Causa 50 de dano Acerte inimigo com 5 a 4 carregados Partida com um personagem vilanesco Traga outro jogador para você com a batalha Vilanesco Vai ter que ser ele, né Ai, não Esqueci de mudar de joias Eu não mentiria com o Coringa se fosse para ser velhinho Ele é tão louco quanto parece Paralonga, o que você está fazendo? Olha Isso é 2 verso 1 Ah, isso vai ser legal Nossa O O O Paralonga tem uma Uma roupa Do Coringa Que eu espero que sua cabeça seja mais dura do que o meu martelo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Muito Ah Ah! Eu acho que não entendi o que eu acredito já. Oh meu Deus! Pior que eu só dei um ataque carregado. Melhor que nada, né? A dimensão está praticamente desmoronando. Recompensas. Recompensas. Nossa, ali não tem nada. Recompensas tem que nem uma recompensa. Formando. Essa partida é causa que eu estou te dando. Ela expulsa o inimigo com um projétil. Essa partida é com o Coringa. Meu amor. Vai ficar meio difícil. Meditar de olhos. Agora sim. Esquivar com o medidor cheio e revete todos os projétil. Mais 60% de ataque no ar. Ih, eu não posso usar? Como é que eu retiro? Este reino de caos não é nada comparado ao maior de gravitômetro. Acho que é por isso que eu não posso usar. Porque tem a gravidade. Ai, gente. A roupa do Finn. Que feia. Ah, isso vai ser legal. Isso vai ser divertido pra caramba. Não, não. Ah, gente. Hmm. E aí 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 Ah, má. Ah, tem mais vezes. e essa criança terráquea não vai vencer eu usei algum puder ali que eu não faço ideia que eu usei aham meu Deus é uma negação mesmo cara desculpa marcianos não lutam limpo a linha para dar o tapa não dá para jogar Coringa não o papapaparapá o que que é isso aqui Jesus Cristo lutadores o fim em indicar o resto de batalha o que é o perfil não quero não consigo remédio com pouca nem nenhuma que eu não sei o que está acontecendo e aqui não aqui acho que aqui não não atualize 6 horas isso material atualize 6 horas foi o ativismo da fenda eu estou no fácil né acho que é isso também é o fim ainda né não pera começa a partida destruiu dois começa a partida com um personagem puta que pariu coisa chata cara olha que eu tiro eu não quero analisar você mas alguém mais acha que alguém se eu só acabaram com balões explosivos não sou especialista nisso mas é melhor verificar isso vamos lá né é o jeito é o que que vai ser legal nó bônus o que é de tiro é o que é de tiro não consigo não não é falta só um minuto falta só um minuto É, eu perco tudo, mano, eu uso o controle, eu não sei mirar o controle. Ah, não. Toma! 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 Nossa, eu basicamente consegui tudo. Uma coisa que eu não entendi ainda é que esses inimigos com peça diária... O que é isso? Recompensa diária... Queridos, guarda-banana, guarda-banana... Enfim... Deixa eu tentar chegar pelo menos essa recompensa diária. O que é isso? Faz uma partida com o Coringa. Porra, eu não tenho isso, Coringa. Eu tenho 10 ataques para baixo. Ai, meu Deus. Um monte de partida que eu tenho que jogar com o Coringa. Ah, isso vai ser legal! É... Tipo, alguém é um parceiro de batalha, mas eu acho que ele vai ficar... O pão dele não. Oh, meu Deus. Que luta. Que luta. Que luta. Ah, eu posso escolher. É, eu posso comprar coisas. Por que eu compro coisas? Ah, eu comprei alguma coisa. Não. Não. Ótimo. Ah, eu consegui abrir uma batalha. Ah, eu consegui abrir uma batalha. O que o BIMO faz? Do nada o BIMO quer falar sobre o casamento vermelho Quanto dinheiro eu tenho? Eu tenho presente Quanto dinheiro eu tenho? É a minha empada Vimos falar sobre o casamento vermelho Essas tocas tem um cheiro esquisito Muito bom Eu estou tentando comprar coisa Perdi o BIMO Eu não estou conseguindo Nossa, mas eu fiquei... Ah, ele está fazendo barulho com a boca Vai para lá, mano Sobe Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu sou muito ruim É o prazer brindado É o prazer brindado É a minha espada Pronto Agora que eu entendi Agora que eu entendi Olha, gente, hein? Vamos ver Lança a partida Lança a partida com um personagem da DC Vamos lá, hein? Vamos lá O negócio é só mais essa Não foi muito com a minha cara, não Ou eu estou falando uma merda Ah, isso vai ser legal Ah, vamos nessa Você tem treinado? Espero que sim Aham Eu realmente não sou muito fã de jogo de luta, né? Olha Olha Consegui Que legal O que é isso? Parece que o senhor sorriu pra nós hoje Olha, esquiva automática Parece interessante Sim, não me vejo jogando Todos os dias Nem todas as horas Nem nada Mas, interessante Pra quem quiser jogar, até de graça Até a próxima Tchau, tchau Tchau